Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Para isso, eu lhe peço, se inscreva no canal. Obrigado. Ative também o sininho, curta, comente, compartilhe, tá bom? E eu lhe peço mais uma gentileza, assista o vídeo até o final, porque eu deixarei para você especialmente duas telinhas com mais conteúdo, tá bom? Neste vídeo trataremos da Taesa, a fonte, a Money Times. A Taesa pagará 506 milhões de reais em dividendos e JCPs, juros sobre capital próprio, né, gente, JCP? Artigo de Renan Dantas, a Taesa aprovou pagamento de 506,7 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo 308 milhões em dividendos e 197 milhões em JCPs. Mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira, 10. Segundo o comunicado, o valor por ação em units, units é um pacote, pessoal, de ordinárias e preferenciais. No caso, a unit da Taesa tá E11, preferencial tá E4 e ordinária, que é a do majoritário, tá E3. Ok, gente? Só a SON é a do majoritário. Voltando. O valor por ação em units será de R$1,47, o juros sobre capital próprio por dividendos. O pagamento ocorrerá em 26 de agosto, sendo que a ação passará a ser negociada X, dividendos e JCPs a partir de 16 de agosto. Então, se você tem até no dia 15, você recebe, tá, gente? Se você não se inscreveu, eu lhe peço que se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos, tá? Comente, curta, compartilhe com pelo menos 5 contatos de amigos seus, tá bom? E veja o vídeo até o final, veja essas telinhas aí com mais conteúdo pra você. Obrigado, grande abraço.